Olá, meus amigos, tudo bem com Então jogador e arrebenta aí, se inscreva no canal também Nós temos algumas pautas boas pra vocês agora, ó Torcida do Bahia vai invadir o estádio Rei Pelé, meu amigão Muita gente tá saindo de Salvador, ônibus, carros próprios, vans alugadas também, avião Tá todo mundo se direcionando, parte da torcida do Bahia Para comemorar, quem sabe, o acesso do esquadrão Eu confio, papai, eu confio nesse acesso do nosso Esporte Clube Bahia neste domingo Será transmissão, me engasguei tudo, me engasguei tudo Terá transmissão aqui da nossa jornada esportiva Sou Mais Bahia Lives Em parceria com o canal Wendel, meus amigos O nosso brother Pastozinho vai estar nos comentários Pastozinho do Tricolor 1, que também terá ali a transmissão simultânea Então jogador e arrebenta, venha participar da nossa narração Estritamente para a torcida do Bahia Meus amigos, por falar em invasão Tricolor em Maceió Tá aqui na tela o Twitter do nosso querido Rick Estrela Alô Rick, um forte abraço pra você, meu querido Rick Estrela Ele diz o seguinte Rapaz, essa invasão da torcida do Bahia em Maceió Vai ser foda demais Inacreditável a nossa paixão pela instituição Bahia Por baixo são mais de 10 ônibus Fora vans, carros A galera vai de buzu e avião Como sempre disse, falta de apoio Nunca faltou o nosso querido Rick Estrela no seu Twitter Aí passando a informação da invasão sim Que a torcida do Bahia fará no estádio Rei Pelé E com certeza tá todo mundo lá em Maceió Curtindo um pouquinho a praia Curtindo um pouco, turistando né Turistando lá em Maceió Forte abraço meu querido Felipe Alves Setorista do CRB É meu amigão Tem mais informe do esquadrão de aça aí Wendel Tem sim ó O STJD marca nova data para o julgamento do caso Esporte e Vasco da Gama O Vasco pode ganhar mais dois pontos após a última rodada Caso o esporte seja punido Meus amigos O STJD marcou para o dia 9 Tá anotado aí papai? Dia 9 de novembro Às 11 horas da manhã Quarta-feira O processo seria julgado na 4ª Comissão Disciplinar do Tribunal Nesta quinta Mas foi adiado a pedido da Procuradoria Que solicitou a inserção de mais dois fatos A partida foi válida pela 35ª rodada E terminou antes dos 45 minutos do segundo tempo Agora sim papai Terminou bem na beiradinha né Devido a confusão generalizada na Ilha do Retiro Iniciada após a comemoração do atacante Raniel do Vasco Seguida de uma invasão de campo E atos de violência da torcida do esporte Nas arquibancadas e até no gramado Contra seguranças, corpo de bombeiros e também atletas O Bahia entrou como terceiro interessado do processo Porque há possibilidade de o ponto ganho pelo empate em 1x1 Ser retirado do esporte E o triunfo ser concedido ao Vasco da Gama E aí o Esquadrão de Aço precisa vencer Mesmo não sabendo ainda do que será de fato De fato batido o martelo nesse julgamento Se o Vasco vai pegar os pontos, se não vai, o que vai acontecer Independente disso o Bahia resolve no campo Vamos resolver no campo? Vamos vencer a partida? É isso, o Bahia precisa vencer a partida Se o Vasco empatar ou vencer O julgamento não terá mais força praticamente Não terá força nenhuma E aí só o esporte que vai ficar nesse negócio Porque o esporte corre o risco de justamente Se não perder a pontuação com certeza vai ser punido O estádio também será fechado para a torcida Então meus amigos Se Bahia e Esporte conseguirem no campo Bahia e Vasco da Gama, desculpa Se Bahia e Vasco da Gama conseguirem no campo Como deve ser Principalmente o Vasco Como deve ser Aí o STJD que marcou o julgamento para o dia 9 de novembro Ele perde força Beleza? Vamos para a próxima pauta aí Bahia busca voltar a vencer fora de casa Após quase quatro meses Meu amigão, o Bahia não venceu ainda O Bahia não venceu ainda No segundo turno do Campeonato Brasileiro Tem a última chance agora contra o CRB Sinceramente esse elenco aí passa vergonha Porque teve duas oportunidades Na Arena Fontenova de festejar com seu torcedor E conseguiu dois míseros empates Mas com gosto de derrota Eu costumo dizer que é empate barra derrota Então este elenco aí perdeu a grande oportunidade De comemorar com seu torcedor Inclusive em trio elétrico Como a Bahia, o baiano, o soteropolitano gosta Mas temos uma última oportunidade Tomara que o Bahia consiga vencer Porque não é possível Um time do tamanho do Bahia Que deveria ser protagonista da Série B Do Campeonato Brasileiro Não consegue vencer um joguinho de nada fora de casa Tá de brincadeira Aí tá o treino do Bahia Você tá acompanhando aí o treinamento do Esquadrão de Aço E nós estamos aqui com certeza Afiando o Gogol pra poder torcer para o Esquadrão Meus amigos, realidade O Bahia não venceu nenhum jogo fora de casa Não venceu ninguém no segundo turno Espero que possa vencer o CRB Pra justamente chegar na Série A Com triunfo no seu último jogo Meus amigos, a provável escalação do Bahia Tá aí na tela, como eu gosto de falar Tem o Klaus aí, o Luiz Henrique O Ignacio, o Luiz Otávio e o André O Patrick, Mugni e Daniel Ricardo Goulart, Caio Vidal e Jacaré Esta é a provável equipe do Esquadrão de Aço Meus amigos, esta provável escalação É justamente uma informação oriunda do Portal SCBahia.com Na qual eu mando um forte abraço pra toda a galera Inclusive o Portal SCBahia.com Também tem aqui outros créditos nos nossos informes Que é justamente o caso do Bahia buscando um triunfo fora de casa E também deste caso aqui, o STJD Marcando uma nova data para o julgamento do caso Esporte E Vasco da Gama Meus amigos, que beleza Jogadura no like aí pra gente Jogadura e arrebenta no like É, meu amigão Se o Bahia vence esse julgamento Eu nem vou me interessar por ele Se o Bahia vencer o CRB Quero nem saber desse julgamento aí O Bahia faz da forma mais honrosa possível Que é justamente garantir o seu acesso à Série A No campo Esta é a forma honrosa Vasco da Gama também pode vencer ou empatar E de forma honrosa também sobe Agora, depender do STJD Que na minha opinião Se julgar a favor do Vasco Eu não vou concordar Não vou concordar E vou fazer crítica assim ao STJD Que sinceramente O esporte tem que ser punido Mas perder os pontos Sinceramente Como foi o jogo Não estou de acordo, beleza? Meus amigos Tem um zagueiro aqui do esquadrão de A O Ignacio, eu falei do Ignacio Não foi, ele vai ser titular O estará no jogo O Ignacio estará no jogo E conforme aí os dados Do Footstats Do portal Footstats Vou colocar na tela grandão aí pra você Conforme o Footstats Deixa eu colocar maior Conforme a informação do Footstats Ignacio É o melhor jogador do Bahia na Série B Os números do Footstats Mostram o seguinte Que justificam Claro, justificam Os números do Footstats Estão justificando O Ignacio O melhor jogador do Bahia 34 jogos 53 roubadas de bola 40 desarmes No campo de defesa 34 passes por jogo 38 faltas cometidas 37 lançamentos certos 25 finalizações bloqueadas Meus amigos Conforme o portal Footstats O melhor jogador do Bahia na Série B É o Ignacio E pra você Coloque aí no comentário Papá Coloque aí no comentário Porque eu já vou dizer o meu Pra mim é o Mugni Pra mim o melhor jogador do Bahia É o Mugni Claro que tem os números Que contam bastante Tem os números No entanto Perfil de liderança O Ignacio é xerifão Mas o Mugni É fundamental Naquela meúca Do esquadrão de aço Inclusive Graças ao Mugni Nós conseguimos Triunfos Passes Assistências E jogadas interessantes Que transformaram O Bahia Em um meio de campo Mais consistente No entanto Meu amigão Ele não teve ajuda Dos companheiros Que estiveram do lado O Patrick falhou demais Por exemplo O Daniel oscilou muito Mas o Mugni Foi o mais constante Do esquadrão de aço Meus amigos Coloca aí Footstats Traz o Ignacio Eu estou trazendo o Mugni E você Meu amigão Joga a dura e arrebenta Aí papá Joga a dura e arrebenta Então vamos nessa Um forte abraço A todos vocês Muito obrigado Pela sua audiência Compartilhe nosso link Copia cola Nas suas redes sociais E se você gostou Do conteúdo Não conheceu Nosso canal Vem pra cá Somos mais de 5.200 Família crescendo Cada vez mais Rumo aos 6.000 Inscritos E conto com você Nesta história Belíssima Que está sendo construída Aqui no canal Wendel Meus amigos Forte abraço A todos vocês Até o próximo Conteúdo Valeu